E aí estamos a jogar já É isso Eu não sou desse Descubra a sala, precisamos proteger o contêiner biohazard Não é super marcado? Não é, não podes ir lá sempre que quiseres Isto é... Isto é as Antoninas que é só uma vez por ano Nada Nada É vida Talvez Ou talvez engorde mais e... Coisa Provavelmente Tem biada Que cara a gente está aberta Estou a ir então Deixa de ficar aí caralho Cuidado 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 Deixa esse filho da puta Espera aí Ah merda Ah Filha da puta Ah pois é, só falta ele, espera aí então Mas coitado Coitado dele Coitado dele Ui Ah, quatro eliminadas, missão sucessiva É tudo só, só, só para os skills É tudo zego, matou mesmo Um tomate, talvez jeito, mas não, mas ninguém Bem, não é essa, uma Ivana, não, vai em Tátia É essa, é a minha nossa Não fica muito nada Não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Vá lá, se não queres, timba Olha aí, epa Sujares o chão de todo Um pochão Temos uma calavera Quero, né Estão Quero, né Cuidado com o espano Quero, né Quero, né Quero, né Certo, quero, né Quero, né Está ali a caveira, claro que está a caveira ali. Está lá em cima, lá em cima, lá em cima. Era ali daquele cantinho. É o Jäger. Eu já estou a levar tibes nem sei de onde. Estou a levar tibes nem sei de onde. Estou a levar tibes nem sei de onde. Estou a tentar ir. Só que estou a levar tibes, o problema é esse. Eu não sei de onde. Estou a levar eletrónicos. Estou a levar tibes nem sei de onde. Estou a levar tibes nem sei de onde. Estou a levar tibes nem sei de onde. Está a levar tibes nem sei de onde. Estou a levar tibes. Estou a levar tibes nem sei de onde. Às Whenever These County Is The City No, já já ganhamos a garagem. We need to protect the biohazard container. Secure the room. Call me at post! Razor wire is deployed. Off board located in the biohazard container. The fortification is complete! 8 minutes deployed and ready to go. Where is the Twitch drone? We are going to pass. What a joke. Or located in the biohazard container. I am going to get grenades. I am going to get a gun. I am going to kill you. 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 Don't stop the hostiles from securing the container. Mission failed. All friendly have been neutralized. Também fortificam todos estes meninos feitos estúpidos É sério! Há pulso! És uma merda! Ainda matei o cabrão do jacal lá dentro Matei Passo para aquilo outra vez Não tem nada Locate o container biohazard Se tiveres defesas a usar camaras ela vê tipo os telemóveis deles Ou seja sabes onde é que eles estão E o pulso também se o pulso estiver a usar o sensor ela detecta o sensor Não era inútil no inicio do jogo mas agora levou o patch por isso é que está assim Antes ela só via camaras 10 segundos Só por isso vão levar um rekt que nem vai ser bom Estão ai com merdas com mute vão se foder Já me foderam drone Reloadando! Cuidado, acentuá-los! Eu estou com as lindas! Lá em cima do céu! Eu posso assistir eles, acentuá-los! Muito bom! Não é uma cadeira aqui! Fazer bem mal! Não é uma cadeira! Este homem me solta! Este homem me solta! Este homem me solta do nada! Ai o que? Amém! Alguém! 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 Tchau! Aqui tem que proteger o biocontainer Opa! Opa! Esse cara foi me ganar aquilo, cabrão! Siga Vamos para o master que nós foda-se, nós no outro sofremos O que? Não Quer um artes da rota? Open the clouds O que? O que? Não Eu não sei se você está violando 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 Tempo Locונים de objetivo Caranja no hospital As burocar Al cream lias É, 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 é Não, não Essa aí eu estou a ver Há Ui caralho Ui caralho Ui2 Afecte o biohazard Container Tome cagada de vida Eu Como é que está o vaiola? Eu estava indeciso, estava indeciso se eu esperava para baixo ou para cima Então eu estava a esperar numa e comecei a esperar para cima e para baixo para matar os dois Já veis Tchau 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 Tchau